Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu já fiz no Mini in the Box de acessórios, como anéis, colares, pulseiras, relógios e coisas do tipo. É importante falar que nesses sites chineses, como o Mini in the Box, o AliExpress, por exemplo, tem coisas muito baratas, mas também com qualidade duvidosa, então você tem que saber escolher bem o produto. As minhas compras demoram em média uns 3 meses pra chegar, já chegou com um mês, mas isso é raridade, e a gente realmente perde a paciência esperando, mas quando chega vale muito a pena e você fica Ai meu Deus, preciso comprar mais. A primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês são os anéis. Eu comprei esse daqui por R$1,75, eu também comprei esses 4 anéis aqui e eles foram R$2,65, os 4 anéis por R$2,65. Esse daqui foi R$4,00, eu não acho que ia valer a pena, eu achei que ele fosse mais bonito, mas foi R$4,00. Essa gracinha aqui, é muito fofo esse anel e ajustável também, foi R$2,52, eu achei ele muito fofo e muito barato. Esse outro aqui, que foi R$2,54, e eu achei ele muito lindo também, ele não é ajustável, mas ele serviu direitinho no meu design, sem problemas. Os anéis foram esses, agora eu vou mostrar os colares pra vocês. Eu comprei esse colar de bigode por R$3,00 no menu do box, e ele é muito fofo, eu nunca usei ele, mas ele é muito fofo. E essa coisa linda, o meu preferido, foi R$5,00, gente, olha que lindo esse colar do tordo, é perfeito. Também de Jogos Vorazes, eu comprei essa pulseira, que também é do tordo, que foi R$4,50. E esse relógio aqui, foi R$14,00, não acho que tenha valido a pena também, eu não achei ele de boa qualidade, mas ele é bem bonitinho, mas eu não uso, então... De enfeite de cabelo, eu comprei esse acessório aqui, que ele é pra colocar em coque, penteado e tal, e é muito bonitinho, foi R$1,90. E essa headband, que foi R$5,00. Por último, eu vou mostrar os brincos, eu comprei alguns bem diferentes, como esse daqui, que ele é um unicórnio, e você coloca ele assim e fica muito fofo, ele foi R$4,00. Tem também esse dragão maravilhoso, lindo, babei no meu brinco de dragão, que foi R$4,00, gente, é muito lindo, ele é de colocar assim, eu geralmente não uso, mas ele é muito fofo. E essas florzinhas lindas, que foi R$1,70. Por último, mas não menos importante, eu comprei todos esses brinquinhos aqui, juntos eles vêm numa cartela, e foi R$2,00. E aí, vêm 12 pares de brinco, todos eles coloridinhos e muito bonitinhos, desse jeito assim, e foi R$2,00. Bom, gente, é isso, esses são todos os acessórios que eu já comprei no Me In The Box, e eu vou deixar na descrição o link, e no próximo vídeo eu vou falar sobre todas as cases que eu já comprei lá. Espero que vocês tenham gostado, e até a próxima!